Esse é o Capso, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 30 de junho de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiwi, no momento que eu gravo esse vídeo, e temos algumas informações interessantes sobre avanços aqui na direção da cidade de Oxerentuvat, que é uma cidade que está bem aqui atrás nessa história toda, não dá para entender muito bem o que está acontecendo aqui, mas a gente vai tentar descobrir exatamente, né? Também temos informações sobre a tentativa aqui dos ucranianos de fazer o avanço aqui na área de Herson, parece que os russos ontem usaram um míssil Skander para tentar destruir a cabeça de ponte ucraniana nessa região, mas a gente não sabe ainda o que houve, se tiveram sucesso ou não. De qualquer forma, a área que os ucranianos estão tomando é muito maior do que só aquela região da ponte de Antonívica ali também, né? Temos informações de avanços aqui em Priutnyi e também aqui no norte de Barmut, parece que os ucranianos estão conseguindo avançar bem ali. Também na retaguarda russa, aqui em Berdyansk, os ucranianos fizeram uma festa no aeroporto de Berdyansk, parece que vários helicópteros foram atingidos ali, ou pessoal naquela região, vamos tentar entender exatamente o que houve nisso daqui, e vamos falar também da executiva, da vice-presidente do LocoBank, que é um banco russo, e ela se suicidou ontem, mais um caso de suicídio russo aí, mal explicado nessa história, né? Mas vamos tentar entender esses assuntos, vamos falar sobre esses e outros assuntos. Em detalhes, essas notícias foram sugeridas por Gray Wolf, Roger do Ultraja Rigor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar falando que ontem teve, na verdade, esse aqui é o repórter das 7 horas da manhã de hoje, ao longo da noite, os russos lançaram um total de 13 drones Shahid, aqueles drones iranianos, dos quais a defesa antiaérea ucraniana derrubou 10, 3 atingiram o alvo, mas não existe informação de nenhum caso mais sério com esses drones russos, né? Bom, a situação ali em Herson está muito crítica para os russos, vocês sabem, a gente tem falado sobre isso todos os dias, os ucranianos estabeleceram uma cabeça de ponte aqui nessa região das Dachas, aqui próximo a Olesk, na margem esquerda do rio de Nipró, e aqui a gente tem a informação de um blogger militar russo, falando que, olha só, a situação ali está realmente complicada, é alarmante, né? Eu passei a semana inteira na região da ponte de Antonífica, e você pode ouvir tiroteios ali o tempo todo, e muitas minas que são enviadas e artilharia, os ucranianos usam muitas minas e artilharias para manter a cabeça de ponte protegida ali, né? Cabeça de ponte, para quem não sabe, é justamente uma área que você conquista numa margem de um rio que está de controle do inimigo, né? Os russos controlam essa margem esquerda aqui do rio de Nipró, mas os ucranianos conseguiram conquistar uma regiãozinha aqui, pelo menos um pedaçozinho aqui, e isso pode ser usado depois para expandir, né? Iniciar uma ofensiva mais forte por aqui. No domingo, tinha mais de 300 ucranianos ali, debaixo da ponte e nas ilhas do rio de Nipró. A tentativa de nossas brigadas motorizadas de ir lá na ponte e expulsar os ucranianos de lá, terminaram com nossos soldados morrendo. Ao longo do final de semana, vários grupos de 40 pessoas foram mortos pela nossa artilharia, mas é mais sério do que parece, né? Ou seja, os russos estão bastante preocupados aqui, né? Bom, e a coisa ficou mais complicada porque eles emitiram uma ordem agora para evacuar todos os residentes da área costal ali no território de Herson, todas as instituições e organizações, ou seja, polícia, bombeiros, prefeitura, tudo que tiver nessa faixa de 15 quilômetros aqui da margem do de Nipró tem que ser evacuado, né? Ou seja, o que eles estão preocupados é que realmente vai vir uma contra-ofensiva daqui e os russos precisam saber, precisam controlar essa área totalmente com os militares para evitarem essa contra-ofensiva que eles estão vendo, né? É lógico que essa medida não vai resolver nada, não vai mudar em nada. Não é a primeira vez que eles fazem isso, tá? Quando os ucranianos retomaram toda a margem direita aqui do Rio de Nipró, né? Ou margem norte aqui do Rio de Nipró, os russos temiam que eles imediatamente atravessassem e continuassem a contra-ofensiva aqui na margem esquerda. E naquela ocasião, eles também determinaram a evacuação de todos os civis e prefeituras e corpo de bombeiro e polícia, todas as instituições aqui também de uma área aqui na margem esquerda para justamente ficar mais fácil para os militares conter esse avanço ucraniano, né? Naquela época, os ucranianos não fizeram isso, preferiram manter, ficar na margem direita que consolidar a conquista da margem direita, mas agora a gente está vendo essa movimentação aqui que, de novo, é o que eu falo para vocês. Num primeiro momento, isso daqui não parece preparação para uma grande ofensiva. Parece apenas um reconhecimento em força, uma tentativa de testar as defesas russas ali na região. É muito pequeno para ser, de fato, uma contra-ofensiva, mas a verdade é que os russos estão se sentindo ameaçados por isso daí, né? Ainda mais porque, olha só, está surgindo um monte de rumores nos canais russos falando sobre uma possível travessia do rio de Nipró no local em que a água agora está muito vazia, né? Que seria aqui mais ao norte. Então, a gente está vendo esse ataque aqui em Herson e coisa e tal, mas, na verdade, agora que a represa foi destruída pelos russos, existem várias regiões aqui em que essa travessia se tornou um pouco mais fácil, né? Veja, esse reservatório que está aqui, ele não existe mais, né? A água daqui saiu toda, então aqui você tem só o rio passando por aqui e o fundo ainda é muito lamacento. Eu acho que eles não conseguem fazer um ataque através do rio, mas é aquele negócio. Pode ser que eles estabeleçam uma cabeça de ponte usando alguma coisa aqui e depois usem o rio para fazer só a logística, né? De qualquer forma, os russos estão muito preocupados porque, segundo eles estão dizendo, na área do vilarejo de Zolotaya, Balca, o inimigo, ou seja, os ucranianos, estão fazendo o trabalho de reconhecimento e estudos das sessões secas do reservatório de Karhovka para verificar a possibilidade de passar equipamento militar, né? É o que eu faria também. Vamos testar, vamos ver se dá para passar ou não dá ali naquela região, né? Aqui, Zolota, Balca. É essa cidadezinha aqui na margem direita, controlada pelos ucranianos. Aqui na margem esquerda tem duas pequenas cidades também, Babine e Nizhny-Hohashi, que estão em controle dos russos, mas são cidades pequenas e provavelmente, como isso daqui, os russos viam essa região como uma pequena possibilidade de ataque devido ao rio, né? Não deve ter muitos reforços aqui. Repara que a geografia do local também ela é peculiar, né? A única estrada que eles conseguem abastecer é essa estrada que chega por aqui. Então, é possível imaginar que essa região aqui esteja pouco guardecida pelos russos, né? Os ucranianos estão verificando a possibilidade aqui de fazer essa travessia, né? E, bom, a gente tem essa imagem aqui de um míssil Skander. Esse é um míssil muito potente, um míssil de precisão russo atingindo justamente a região ali onde estaria a cabeça de ponte ucraniana, né? Embora esse míssil seja realmente muito danoso, ou seja, o que estava ali na região onde ele explodiu explodiu junto com ele. Mas ele tem uma precisão muito localizada, né? Então, imagina-se que isso não deve ter causado tanto dano assim às tropas ucranianas lá. Lembrando que os ucranianos aqui nessa região aqui da cabeça de ponte aqui na ponte de Antonívica eles estão aqui nessa região mas também estão ao longo de toda essa costa aqui, né? Toda essa região que só pode ser abastecida através dessa estradazinha aqui como a gente falou ontem, né? Na região de Zaporizia continuam os ucranianos avançando aqui na região de Robotny e a grande questão que ficou aqui pra todo mundo foi o comunicado feito pelo exército ucraniano que eles estariam aqui, ó isso aqui, ó na região de Zaporizia aqui, ó esse daqui foi o comunicado do exército ucraniano, né? As forças de defesa ucraniana tiveram sucesso parcial no avanço em Levadne, Priutne Malatomarraka Oxeretuvat e aí que tá a questão, né? Malatomarraka fica aqui em cima aqui, ó, Malatomarraka Oxeretuvat tá aqui embaixo, né? E aqui eles botaram essa sequência de ícones aqui porque ninguém sabe exatamente o que que tá acontecendo, né? A gente sabe que os ucranianos e russos tão brigando aqui em Robotny, né? Robotny tá na zona cinza os ucranianos já tão dominando a parte norte aqui da cidade a parte bem ao norte aqui os russos ainda dominam a parte sul então aqui é a principal força ucraniana nessa região, né? Agora, aqui tem uma grande quantidade de campos sem nenhuma cidadezinha sem nenhum vilarejo, né? O próximo vilarejo é justamente Oxeretuvat que é esse vilarejo aqui embaixo, né? E, bom a gente não sabe porque os ucranianos não dão tanta informação assim mas pode ser que eles indicaram apenas que eles estão avançando nessa região aqui, ou seja conseguiram avançar um pouco mais aqui, não necessariamente chegaram na cidade de Oxeretuvat, né? E se você olhar aqui como o pessoal tá dizendo se realmente os ucranianos estão nessa cidade isso significa que eles já passaram por um monte de barreiras russas aqui e poderiam atacar essas barreiras de trás, né? A gente sabe que uma das principais barreiras aqui russas nessa região aqui tá justamente nessa região Novo-Prokopivka indo aqui por trás aqui no sul de Verbov e Tarasivka ou seja, nessa região aqui que passa as principais barreiras russas então se os ucranianos conseguiram avançar aqui isso pode indicar um breakthrough, né? Ou seja, aquela ideia justamente que justamente os ucranianos esperavam conseguir um lugar mais fraco da defesa russa e avançar por ali se conseguiram isso ótimo mas por enquanto pode ser só confusão de ícone aqui pode ser só a indicação de que eles avançaram naquele sentido mas ainda não é algo assim não romperam completamente a realidade, né? Como diz o Allen aqui dizendo que isso pode ser o breakthrough que a gente estava esperando para essa contra-ofensiva, né? De fato se tiver conseguido passar aqui ele pode atacar as defesas por trás e aí os russos estão realmente em problema aqui já é bem perto de Tokimak então vamos aguardar para ver como é que como é que caminha isso daí como é que se esclarece isso ao longo dos próximos dias, né? Ali na região de Zaporizia como a gente já falou as forças continuam atuando os russos trazendo reserva a brigada a octocentésima décima brigada foi trazida da retaguarda para a linha de frente para segurar os ucranianos ali enfim continua o mesmo processo que a gente tem visto nos outros dias, né? Agora a gente tem algumas informações sobre a artilharia de longa distância dos ucranianos três chegadas em Tokimak ou seja os ucranianos atingiram seis alvos lá em Tokimak não temos informação mas logo aqui embaixo houve dez barulhos alguns estão falando onze barulhos de explosão na região de Berdyansk nessa manhã então hoje no dia trinta de manhã olha só um monte de coisa explodindo aqui em Berdyansk e se você olhar aqui o pessoal fez a geolocalização desses tiros dessa fumaça aqui nessa nessa coisa e dá justamente no aeroporto de Berdyansk então pelo que eles calcularam aqui foram onze explosões no aeroporto de Berdyansk e olha só que curioso ontem anteontem dia 28 de junho tem imagem aqui de vários helicópteros nesse aeroporto você sabe esses helicópteros tem sido realmente uma coisa que atrapalha os ucranianos na linha de frente os russos usam isso como uma espécie de artilharia que os ucranianos não conseguem derrubar não conseguem destruir e os russos tem muito mais helicópteros que os ucranianos no final das contas então pode ser que tenham visado justamente esses helicópteros aqui no aeroporto de Berdyansk aqui ó locais lá em Berdyansk pessoas que estão no local disseram que foram onze explosões e múltiplos helicópteros depois fugiram do aeroporto de Berdyansk nessa manhã no início de junho haviam 25 mais de 25 helicópteros em Berdyansk no dia 28 de junho tinham 18 helicópteros lá na pista de pouso e a gente estima que teve são mais ou menos quatro mísseis Storm Shadow o que significa que foram sete explosões adicionais que podem ser helicópteros pode ser combustível pode ser suprimento de munição ou seja a gente não sabe quantos Storm Shadow foram mas na visão dele ele acha que foram quatro mísseis Storm Shadow e aí o resto deveria ser explosão que aconteceu das coisas que estavam ali no aeroporto e tem uma mensagem no blog russo falando sobre esse ataque em Berdyansk e ele disse aqui que já é a hora da gente ficar acostumado que as primeiras bombas os primeiros mísseis que chegam dos ucranianos são tipicamente apenas para checar nossas defesas aéreas os ucranianos eles chamam rohols que é uma gíria depreciativa dos ucranianos não miram no equipamento mas miram no pessoal é hora de considerar parar de achar que o inimigo é burro e coisa e tal e temos que ter uma defesa um sistema de defesa antiaérea em várias camadas de outra forma vamos acabar pior do que Chernobyl vocês lembram a gente falou Chernobyl tantas vezes antes de liberarem Herson Herson fica aqui Chernobyl fica aqui e aqui é o aeroporto de Chernobyl ou aeroporto de Herson onde era a principal base dos russos na época que eles estavam ocupando essa área e os ucranianos atingiram Chernobyl uma vez atrás da outra quase todo dia tinha coisas explodindo aqui em Chernobyl e o que ele está dizendo é que Berdiansky está ficando basicamente a mesma coisa o pessoal da defesa aérea fez o que eles podiam poderia ter sido pior ou seja a situação ali não foi boa não foi bem complicada porque para o cara dizer que podia ter sido pior é porque foi uma merda completa naquela região ali bom isso daqui é um helicóptero atingido pelos ucranianos na área de Melitopol mas não é de hoje não é só para a gente ver um resto de helicóptero destruído na pista de pouso como a gente espera que alguns dos helicópteros russos tenham sido destruídos hoje bom outra coisa a artilharia ucraniana atingiu uma grande base de forças russas no setor norte da cidade de Donetsk aqui Donetsk a cidade de Donetsk era uma cidade muito grande antes da invasão lá em 2014 é uma cidade que está tomada pelos russos desde 2014 os russos transformaram num grande hub de logística aqui na região então houve esse grande tiro aqui contra forças que estavam no setor norte da cidade tomara que tenham destruído muitas forças russas ali na região o pessoal aqui do blog dois majores que é um blog militar russo muito conhecido está alertando os russos que o inimigo no caso dos ucranianos estão fazendo mina remota estão colocando minas remotamente tanto na região de Zaporizia quanto em Resson as minas reagem a ferro magnéticas também a ondas eletromagnéticas walk talk e telefone já pode disparar as minas não venha destruam as minas de longe mande uma patrulha a pé antes dos veículos e coisa e tal esse é um sistema alemão de mina remota que os ucranianos estão usando que pelo visto está dando muito certo os russos estão bastante preocupados o Argonz do que é um outro blogger militar russo está falando aqui que as forças ucranianas estão muito ativas próximo de Clichivica e que ele tem as forças locais acreditam que o inimigo ou seja os ucranianos estão preparando uma grande ofensiva no dia 1º de julho ali na região de Clichivica olha eu não sei se isso é verdade ou não mas isso faz bastante sentido a gente tem visto que os ucranianos estão avançando cada vez mais próximo a Clichivica também estão preparando aqui Curdiumivica e Osarianivica que são cidades que fornecem apoio aqui para o pessoal em Clichivica então ou seja é bastante possível sim que esteja se aproximando uma grande ofensiva ucraniana nessa região para tomar Clichivica e tentar retomar Barmut pelo sul aqui ontem teve uma entrevista com o Zalushni que é o comandante das forças ucranianas nessa guerra desde o início ele é o único os russos já trocaram de comandante várias vezes a Ucrânia tem mantido o Zalushni desde o início e ele tem tido evidentemente uma performance excelente e ele deu uma entrevista falando que quando perguntaram para ele o que ele acha quando o pessoal fala que está muito devagar a ofensiva e coisa e tal ele disse que isso me deixa muito chateado vamos dizer assim vamos traduzir dessa forma porque como ele explica aqui a gente está falando de vidas humanas não é uma coisa assim ninguém aqui está fazendo um show para o pessoal ficar observando a contra-ofensiva a gente tem que se preocupar com as pessoas que morrem lá e ele diz aqui no outro ponto importante que a gente pode receber amanhã 120 aviões F-16 e coisa e tal ele fala olha só eu não preciso de 120 aviões eu preciso de alguns poucos aviões um número muito limitado seria suficiente mas eles são necessários porque o inimigo está usando aviões com uma geração posterior a nossa então os russos tem aviões muito mais tecnologicamente avançados que os ucranianos e aí fica como se fosse uma guerra em que a gente está usando arco e flecha contra o pessoal a gente precisa de aviões mais modernos não precisa de muitos não precisa de alguns enfim é interessante a entrevista dele toda aqui no Washington Post mas basicamente é isso daí segundo ele a contra-ofensiva está indo no plano de acordo com o plano esperado na velocidade esperada e vai dar tudo certo no final bom e do lado dos russos a situação parece que está bastante complicada olha só de acordo com inimigos capturados recentemente russos capturados recentemente companhias inteiras e batalhões estão sendo limpos por forças ucranianas porque tem uma falta muito grande de suporte do comando inimigo ou seja do comando russo aqui quem está falando são os ucranianos então ou seja o que eles estão dizendo é provavelmente devido a essa confusão toda do Prigogin com o Putin e as cadeias de comando estão todas muito instáveis lá na Rússia o pessoal na linha de frente acaba ficando sem munição sem apoio sem logística ali e isso tem ajudado muitos ucranianos nesses últimos dias e a gente está vendo também alguma coisa bastante nostálgica aqui entre os russos aqui são T-55 tanques da década de 1950 olha só tanques muito antigos indo para a linha de frente isso aqui foi na Crimeia ocupada os russos mandando os tanques para lá realmente estão no fundo do poço para mandar esse tipo de coisa e também olha só a imagem desses cartuchos de artilharia aqui que foram recebidos por uma unidade russa segundo eles estão dizendo isso aqui foi produzido em 1939 ou seja isso aqui foi produzido antes da segunda guerra mundial não foi usado na segunda guerra mundial estão mandando agora para o pessoal usar realmente é complicado isso daqui é lógico isso não quer dizer que todos todos os russos estão recebendo cartuchos tão antigos assim mas o fato de meramente alguns estarem recebendo já é algo bastante crítico já fala muito sobre o estado do exército russo nesse momento o Instituto do Instituto da Guerra fala aqui que de fato lá em Barmut os ucranianos estão na ofensiva ou seja começaram a avançar na região de Barmut isso já está acontecendo há alguns dias mas agora a coisa foi em mais força vamos ver o quanto que eles conseguem avançar por lá eles falam aqui sobre a intenção do Kremlin de tomar controle sobre o grupo Wagner completamente depois lá do motim ou da tentativa de golpe do Prigojin eles continuam falando aqui sobre a briga entre o exército russo e o Prigojin falando aqui que o Surovkin por exemplo está desaparecido ninguém sabe onde está e estão lembrando aqui também que o Gerasimov também está desaparecido ninguém vê o Gerasimov há algum tempo ele não apareceu nem durante a tentativa de golpe lá do Prigojin onde estará o Gerasimov ninguém sabe aqui tem a linha de frente mostrando que houve também alguns confrontos aqui em Bilorohívica no norte de Barmut em Barmut muita coisa mesmo como eles estão falando aqui no dia 29 de junho ontem a Hannah Maliar falou que eles avançaram 1.200 metros 1.500 metros mas eu falei sobre isso ontem o comunicado dela não estava muito claro se avançaram isso ontem ou se avançaram isso ao longo das últimas semanas e coisa e tal aqui também houve avanço ao sul de Barmut a Vidívica tem briga a linha Vidívica os ucranianos estão retomando Vesele Marinka teve também ação ali e finalmente lógico aqui em Priutny é onde está a principal avanço ucraniano ali na região de Vélica Novosilca olha só a Rússia mandou uma carta para o Conselho de Segurança das Nações Unidas dizendo que ela não pretende explodir a planta nuclear de Zaporizia isso deixou todo mundo preocupado enquanto a Rússia não estava falando nada a gente acreditava que ela poderia não fazer isso mas agora que ela disse que não vai fazer aí é sinal de que ela pode fazer realmente Rússia mente o tempo todo não tem jeito enfim é bastante preocupante a situação os russos estão saindo da planta nuclear de Zaporizia e um número de empregados de lá também estão saindo eles foram instruídos a sair totalmente da planta no dia 5 de julho curiosamente justamente os empregados que gerenciavam a planta o pessoal técnico lembra os reatores foram todos colocados em cold shutdown então são todos desligados mas isso não quer dizer que uma planta dessa não exija técnicos para operar ela esse tipo de coisa tem que ter técnico o tempo todo não tem esse negócio não mas a maior parte estão saindo até o dia 5 de julho e lógico muita gente está dizendo ah eles estão tirando isso porque os russos vão explodir a planta então estão tirando o pessoal de lá para explodir a planta e o que o pessoal coloca é que não quer dizer muita coisa não porque a verdade é que os russos não se importam com os soldados deles eles explodiriam com o pessoal lá mesmo não faria diferença no final das contas mas que certamente está havendo alguma movimentação lá está o que exatamente que está havendo de movimentação a gente não sabe bom o H.I. Sutton que é um especialista naval ele está falando sobre a nova camuflagem dos navios russos que diabo porque os navios russos estão adotando essa camuflagem nova em que eles pintam de preto a parte de trás e a parte da frente do navio normalmente o navio fica com uma cor normal porque houve época no passado em que os navios faziam camuflagem tinham vários tipos de camuflagem de navio mas hoje em dia como a maior parte dos ataques é feito por radar então o radar meio que ignora cor não vai fazer diferença nenhuma então os navios pararam de ser camuflados já há bastante tempo não tem mais isso agora os russos começaram a usar essa camuflagem de pintar a parte da frente e a parte de trás e aí ele explica essa história aqui por que eles estão fazendo isso e a ideia que ele tem é justamente para evitar que os ucranianos consigam na visão aérea de fotos de baixa resolução identificar o navio porque repara isso daqui seria o navio digamos normal visto pelo satélite como está pintado aqui a imagem por satélite mostra um navio diferente um navio menor e coisa e tal então isso atrapalharia a identificação dos navios russos pelos ucranianos não é uma vantagem tão grande assim se você parar para pensar ainda mais que os ucranianos certamente sabem que existe esse tipo de pintura agora mas é aquele negócio é guerra qualquer coisa que ajude qualquer coisa que distraia o operador lá do radar na hora de ver ou identificar o navio pode fazer diferença no final das contas uma guerra foi lançada entre o FSB e o Ministério da Defesa segundo a inteligência ucraniana o FSB e o Ministério da Defesa entraram numa fase ativa de guerra devido ao motim ou a tentativa de golpe do Prigojin essa inimizade sempre existiu lá na Rússia o FSB que era antiga KGB sempre teve uma briga grande com o Ministério da Defesa os dois órgãos são muito poderosos lá na Rússia tem muito dinheiro tem muita corrupção acabam virando grandes máfias lá e parece que abriu uma guerra aberta entre os dois depois que o Putin se enfraqueceu o grande mérito do Putin é que justamente como ele era uma pessoa do FSB mas que tinha uma relação muito boa com o Ministério da Defesa ele conseguia pacificar essa coisa uma vez que o Putin agora está fraco a briga entre essas duas facções da máfia rússia está aberta o Jason J. Smart está falando aqui que justamente como a gente mencionou que a guerra já vai há muito tempo não é uma coisa nova agora o Putin é um oficial de carreira da KGB portanto o FSB o Prigojin o Surovikin e várias outras pessoas são muito bem vistos dentro do círculo militar russo e também com os nacionalistas e o Putin agora removeu esses dois homens muito populares de um lado o que causou um desequilíbrio nessa história como o Putin também está fraco como eu falei isso leva a essa briga reportes tanto dos Estados Unidos quanto da Ucrânia indicam que tem muita briga acontecendo entre essas essas duas forças lá dentro da Rússia onde é que isso vai levar a gente não sabe o que vai sair daí a gente não sabe mas certamente ajuda os ucranianos os russos brigando entre si a situação tem menos tempo de prestar atenção lá na Ucrânia bom o Prigojin nesse meio tempo estava lá em São Petersburgo hoje parece que ele estava negociando um monte de coisa lá enfim os especialistas do ocidente estavam dizendo que o Prigojin falhou no golpe dele e o Prigojin hoje estava lá fazendo um monte de negócios lá em São Petersburgo repara isso esse cara tentou um golpe contra o Putin ele está andando lá em São Petersburgo fazendo negócio comprando, vendendo acertando os negócios repara o quão surreal é esse tipo de coisa ou seja se realmente o Putin tivesse capacidade de destruir o Prigojin ele já tinha destruído o Prigojin tem alguma coisa muito estranha nessa história o Prigojin ainda está com muita força lá na Rússia agora tem a informação que o Budanov disse o Budanov é o chefe da inteligência ucraniana que o FSB recebeu a tarefa de matar o Prigojin isso não seria nenhuma novidade a gente já imaginaria que haveria uma tentativa desse tipo mas realmente aonde que isso se encaixa nessa história toda vamos descobrir e é o que eu falo o Prigojin ele sabe com quem que ele está lidando ali ele é um mafioso tanto quanto o Putin bom o Mike Pence o ex-vice-presidente americano lá da época do Trump ele esteve em Kiev foi fazer uma visita lá aos Zelensky coisa e tal e ele é candidato também a presidência nos Estados Unidos agora em 2024 e é um republicano a favor da Ucrânia quem esteve também lá na Ucrânia ontem foi a Greta Thunberg a Greta Thunberg participou lá de alguns encontros teve um encontro com o Zelensky também enfim ela tem também sido vocal no apoio à Ucrânia não sei se traz tanta vantagem em termos de apoio mas enfim é uma pessoa conhecida que estava lá na Ucrânia olha só hackers que dizem ser ligados ao grupo Wagner derrubaram ou destruíram segundo eles um satélite do Zor Teleport da Rússia um satélite de comunicações russo que está de fato fora do ar agora a grande novidade aqui é justamente caramba o grupo Wagner tem também uma área de hackerismo de inteligência de segurança da informação de ataques hackers a gente não sabia disso pode não ser nada disso vocês sabem é muito comum um hacker o cara gosta do grupo Wagner na verdade não tem nada a ver com o grupo Wagner mas ele fez o ataque aí ele diz que é do grupo Wagner e coisa e tal enfim não sabemos ainda mas é uma curiosidade justamente saber que o grupo Wagner talvez tenha uma força de cibersegurança ou de ciberofensiva nesse caso bom uma outra um outro caso misterioso mas extremamente comum na Rússia de executivos de banco que se suicidam essa moça aqui é a Cristina Bayakova ela tem 28 anos e é vice-presidente do Locobank e bom me surpreendeu mais uma moça nova bonita vice-presidente de um banco deve ser uma pessoa muito capaz 28 anos bonita moça se a gente olha assim a gente fica pensando como é que pode não é uma coisa comum esse negócio de garoto tanto mulher quanto homem de 28 anos virar vice-presidente de banco tem alguma coisa estranha pode ser filho do dono é uma possibilidade pode ser marmita de alguém lá dentro pode ser também ou então às vezes é competente pra caramba era uma mulher muito inteligente mesmo acima a frente do seu tempo enfim ela aparentemente se suicidou mesmo tem inclusive o vídeo dela fazendo isso é lógico eu não posso passar isso aqui no youtube mas se você procurar no twitter você acha o namorado dela tentando convencer ela a não saltar e ela acaba enfim muito triste aqui a situação não sei o que que houve aqui não sei qual foi a parte interna dessa história mas é muito comum acontecer esse tipo de coisa lá na rússia outra coisa que aconteceu lá na rússia foi que o tinder oficialmente saiu de lá eles já tinham anunciado a gente falou sobre isso eles anunciaram que iriam sair e hoje foi o dia que eles efetivamente desligaram os servidores lá na rússia então o tinder não está funcionando mais parece que as russas não gostaram disso isso daqui é uma cerimônia que foi feita em sochi em que mulheres fizeram uma espécie de velório do tinder deve ser uma brincadeira evidentemente ninguém está fazendo não estou falando um negócio sério não é possível que sejam fazendo isso sério outra coisa curiosa ontem o Donald Trump falou que olha só que o Putin se mostrou de certa forma enfraquecido até a russete do Trump entendeu a coisa que muito russete porém não entendeu ainda que cara não tem como fugir da visão de que o Trump saiu muito enfraquecido dessa tentativa de golpe do Prigogin você pode até dizer que ele conseguiu resistir ele não caiu ele conseguiu se manter no poder e é verdade mas ele se enfraqueceu muito aquela aura de pessoa inatingível de que não tinha jeito de alguém ir lá e derrubar o Putin certamente caiu agora é lógico o cara continua sendo um idiota que não faz nem ideia do que está acontecendo aí olha só olha o que diz o Trump agora que o Putin está um tanto mais enfraquecido os Estados Unidos deveriam tentar uma negociação de paz porque eu não quero que as pessoas continuem morrendo por essa guerra ridícula segundo ele e eu acho que os ucranianos poderiam manter muito daquilo que eles ganharam e eu acho que a Rússia também concordaria com isso peraí o que os ucranianos ganharam os ucranianos foram invadidos eles não ganharam nada eles retomaram muito o território mas eles não ganharam coisa nenhuma o único lugar que ganhou alguma coisa foi a Rússia que invadiu o território do outro lado não tem esse negócio de ucranianos podem ficar com o que eles ganharam que coisa é essa que loucura é essa enfim mostra que o Putin realmente não sabe do que está falando esse pessoal que fica nesse meio termo dessa guerra é porque não sabe do que está falando só pode ser isso ou então é um idiota completo pode ser isso também bom e só para terminar aqui só para avisar vocês a nossa vaquinha está encerrando hoje hoje é o último dia se você quiser ajudar a gente lá a mandar dinheiro para o pessoal lá na Ucrânia para comprar carros para comprar equipamentos e coisa e tal eu tenho imagem aqui de mais dois carros que a gente comprou lá aqui ó o Alex Silva mandou para mim aqui a imagem essa caminhonete aqui mais velhinha e tem também um outro carro aqui cadê o outro carro esse aqui esse aqui é bonitinho hein carrinho bom esse daqui vai ajudar o pessoal lá enfim esses dois carros e mais aquele que eu já tinha mostrado para vocês então no momento a gente está com três carros comprados e mais um monte de equipamentos binóculos um monte de coisa que ele estava precisando lá no batalhão lá que estão os brasileiros lá o segundo batalhão e o primeiro batalhão dos brasileiros justamente para ajudar o pessoal lá né então quem quiser aproveitar e ajudar a gente nessa vaquinha ainda dá tempo hoje até o final do dia eu amanhã cedinho vou desligar a vaquinha aqui vou fechar isso daqui vou fazer o acerto de contas ao longo dos próximos dias talvez eu precise de uns dois três dias para fechar o acerto de contas direitinho e eu passo para vocês tudo que foi arrecadado as coisas que foram compradas a gente vai falar também sobre isso mas tem muita coisa ainda chegando o Alex Silva ainda está fazendo esse processo lá mas a gente vai também da mesma forma prestar conta de tudo direitinho para vocês tá bom de qualquer forma muito obrigado a todo mundo que participou e se você não participou ainda tem hoje é o último dia em última chance obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela R$ 1,99 R$ 1,99 Obrigado.